Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E neste primeiro programa deste ano, o pastor Hernandes, em sua mensagem, nos levará a perceber a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Que esse entendimento possa, de fato, nos ajudar a conduzir todos os desafios desse novo ano. E você que tem nos acompanhado em nosso programa e quer fazer parte dele, eu queria desafiá-lo a se tornar, neste ano, um parceiro em missão. Entre em contato conosco durante a semana, ligue para o telefone 0800 119 105 no horário comercial e diga, eu quero me tornar um parceiro em missão. Ou então, você pode fazer isso pela internet em ipb.org.br, clique em quero ser um parceiro em missão. E nós enviaremos para você, com muita alegria, gotas de esperança para a alma. Livro do reverendo Hernandes, com mensagens para cada dia desse seu ano que se inicia. Que você possa, então, neste momento, preparar a sua mente, o seu coração, para ouvir a mensagem da parte de Deus e que você, de fato, seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Conforme foi anunciado pelo pastor Rodrigo, eu vou tratar hoje sobre o tema Enchei-vos do Espírito. E vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Vamos ouvir a leitura do texto. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Quando escreveu a sua carta aos Efésios. Nesta carta, ele deixa claro que a nossa salvação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu, morrendo por nós na cruz do Calvário. E o Espírito Santo aplicou esta obra em nós, selando-nos para o dia da redenção. Agora, quando Paulo está encerrando a sua carta, ele escreve assim, E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro que todos nós estamos cheios de alguma coisa. Alguns estão cheios de álcool, outros estão cheios de soberba, outros estão cheios de ganância, outros estão cheios de impureza. O que é que está enchendo a sua vida? O apóstolo Paulo vai fazer aqui uma comparação superficial e um contraste profundo. A comparação superficial é que ele revela para nós que uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma certa semelhança. Ambas as pessoas são governadas ou pelo álcool ou pelo Espírito. Mas o contraste profundo é que o álcool produz dissolução, vergonha. opróbrio, escravidão, falta de controle. Mas a plenitude do Espírito produz sensatez, equilíbrio, sabedoria, domínio próprio. Há duas ordens aqui, uma negativa e outra positiva. A negativa é não vos embriagueis com o vinho. Projete Deus, não é que você seja dominado pelo álcool. O álcool é um depressivo. O álcool é um ladrão de cérebros. Hoje, cerca de 50% de todos os assassinatos passionais são frutos do álcool, da embriaguez. Cerca de 50% de todos os acidentes de trânsito, e diga-se de passagem, o Brasil é um dos campeões do mundo em acidentes de trânsito, são resultados da embriaguez. Uma pessoa que se rende à embriaguez, ela perde o domínio próprio, ela perde o amor próprio, ela perde o seu bom nome, ela perde a sua honra, ela perde, às vezes, o seu casamento e a sua família. A embriaguez produz dissolução. Por outro lado, temos uma ordem positiva. E a ordem positiva é esta, enchei-vos do Espírito. Preste bem atenção que não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem, é imperativo. E é muito importante destacar que Paulo coloca isso no plural. A plenitude do Espírito Santo não é para algumas pessoas especiais, não é para uma liderança espiritual apenas, é para todos aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade e foram redimidos por Jesus Cristo naquela cruz. Todos nós temos o dever, a obrigação, o mandamento de sermos cheios do Espírito. Mas esta palavra, enchei-vos, ela está também no chamado presente contínuo. Isso significa o seguinte, a plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós não vivemos de vitórias passadas. Nós precisamos, a cada dia, renovar o nosso compromisso com Deus, buscarmos a presença de Deus e vivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa plenitude precisa se renovar constantemente, continuamente, mas mais do que isso. Esta palavra, enchei-vos, está na voz passiva, significa que você não é o agente dessa plenitude. Você é um vaso, você recebe essa plenitude, você não a produz. Quando você anda com Deus, o próprio Deus enche você do seu Espírito. E como você pode saber que você está cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz, a primeira evidência é que você tem relacionamentos saudáveis. Se você é uma pessoa amarga, que vive brigando com todo mundo, criando confusão, cavando abismos de mágoas, isso é uma prova de que você não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a sua comunicação é saudável, é boa, é positiva, é edificante. Você fala entre as pessoas ou com as pessoas, com salmos, com palavras de edificação, de estímulo, de encorajamento para a vida. Como é que você pode saber que está cheio do Espírito Santo? É quando você adora a Deus, é quando você dá graças a Deus, é quando você aspira pela presença de Deus, é quando você quer viver para a glória de Deus, É quando você põe Deus no centro da sua vida, da sua agenda, do seu coração. Como é que você pode saber que você está cheio do Espírito Santo? Terceiro lugar, é quando você tem uma vida de gratidão. Gente que vive amargurada, azeda, lamentando, reclamando de tudo e de todos, que olha para a vida sempre com pessimismo, só enxerga nuvens escuras, não tem nada para agradecer. Onde ele chega, o ambiente azeda, onde ele está, o ambiente fica tenso. Isso é uma evidência de que você ainda não está cheio do Espírito Santo. E a ordem de Deus é, enchei-vos do Espírito. Mas finalmente, como é que você pode saber que você está cheio do Espírito Santo? É se você tem prontidão para servir o seu próximo. Uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba e altiva, não está cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que habita em nós, nos leva para o caminho da obediência, nos matricula na escola da humildade. A ordem, portanto, é, enchei-vos do Espírito. E eu quero fazer essa pergunta, então, a você. Você está cheio do Espírito Santo? Nós estamos aí com um ano diante de nós, com tantos desafios, com tantos propósitos novos, com tantas coisas para serem deixadas para trás. E eu encorajo você a deixar de lado a embriaguez, a não encher a sua geladeira de bíblia alcoólica, matriculando seus filhos na embriaguez. Que você tome a decisão de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, tirar a fuligem da mágoa, tirar aquilo que trouxe dor, lágrimas e tristeza para a sua família. Eu encorajo você a ler a sua bíblia, a procurar uma igreja evangélica, a viver na presença de Deus, a ser cheio do Espírito Santo de Deus e a começar este ano com novos propósitos, com a nova vida, experimentando o melhor de Deus e recebendo do próprio Deus a plenitude do Espírito. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles conheçam a Jesus e sejam cheios do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, partilhe comigo aqui. Que mensagem importante para o início do nosso ano, nos levando a encher do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz perceber o quanto precisamos de um Salvador. E se você foi impactado por essa mensagem, saiba que esse Espírito Santo é aquele que pode trazer paz ao seu coração, paz que excede todo entendimento, toda razão. Se você quer receber essa paz, se você quer que nós oremos por você, entre em contato conosco pelo e-mail orepormin.org.br. Eu tenho convicção, esse Espírito Santo de Deus há de trazer paz ao seu coração. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor Inácio. É uma privilégia de ter o irmão aqui. É uma alegria sem poder ouvir. Nós estamos encerrando o programa, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Legenda Adriana Zanotto